Vamos lá ver mais um filme... Vídeozinho, filmezinho não, filmezinho já foi. Vamos lá pra mais um vídeo que vocês mandaram pra nós. E tá quente, caraca, meu Deus do céu. O Linker mandou assistir na IMEI com um fã sub, tipo do Giguki. Tipo não, é do Giguki, só que é dublado. Então dublaram o Giguki. Incrível. Ainda a inteligência artificial não está fazendo isso, mas em breve teremos como acessar os podcasts do Giguki dublado. Por IA, porque tudo vai ser dublado por IA em breve. Não muito distante. Vocês vão ver. Fica vendo, fica vendo. Já vem. Mas vamos lá. Aí, dá uma olhadinha nesse site. Ah, que legal. Você baixou, legal. Ah, que legal. Isso é muito legal porque me lembra a Tela Class. Adorei. A dublagem está... Está ali. Está perfeita. Opa, opa, falou, perdeu. Ai, meu Deus do céu. Ai, isso está muito Tela Class, maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Perdeu tudo, baixa a kunai aí, otário. Tenta lembrar... Opa, opa, falou, perdeu, perdeu tudo, baixa a kunai aí, otário. Tenta lembrar, tipo assim, quando você realmente começou a gostar de anime. Não estou falando de quando você assistiu Dragon Ball pela primeira vez ou Pokémon na TV, mas sim quando você ficou mais fissurado e imerso nessa comunidade. Angiguki, você está velho assim como eu estou velho. As pessoas não fazem mais isso. O jovem de hoje em dia assiste anime pelo TikTok. É foda. É foda. E eu aposto que se foi antes de 2010 que você começou a assistir, muitos de vocês precisam agradecer total às fansubs por isso. Certo? Sim. Ah, errado, te peguei, você vai pra cadeia. Em todo caso, admitindo ou não, as fansubs foram grande parte do mercado internacional da comunidade de anime, principalmente no sentido de expandir o alcance mundial dessa mídia. E muitos de nós não estaríamos aqui hoje se não fosse pelas fansubs. E eu lembro que a minha primeira experiência com isso foi quando eu inventei de querer comprar um DVD de anime. Então eu comprei lá no ebay o que parecia ser os DVDs do Naruto, que estava com anúncio bonito e estava bem barato. E o que chegou pra mim não foi nenhuma dessas cópias baratas da China com caixinha falsificada e que a história não tem nada a ver com o original, mas... O que realmente veio na entrega foi um case lotado de DVDs brancos que alguém pegou e escreveu o número dos episódios em cima. E foi aí que eu percebi que eu realmente paguei pra alguém gravar animes legendados que fossem os CDs virgens. Ah, isso... Relaxa, isso nunca aconteceu em nenhum evento de anime. Todos os eventos de anime, de todas as épocas de animes, de eventos de anime, todos os DVDs eram 100% licenciados. Confia. Confia. E foi assim que eu conheci os animes. O início das fansubs de anime pareceu ser realmente esse grande mercado negro, onde se encontrava fitas gravadas na oitava geração, circulando por vários clubes de animes e pelas convenções. E, bom, eu imaginava ser no mercado negro dos animes, onde se tinha uma máfia e tudo mais. Aí você chega no cara suspeito de mansinho e pede pra ele um saco de pipoca com o episódio 4 de Yurusei Yatsura. Nessa época, era mais difícil de ter acesso aos animes em geral. Você precisava ter uma cópia original que só vendia no Japão, que é tão raro quanto hoje em dia um monte de toca-fitas, uma porrada de fios e essa coisa moderna que hoje chamamos ele de... De fato, ou você já era mais hackerman, né? Tipo, nos seus 2003, 2004. É um pouquinho mais moderno, talvez, porque o pessoal de 90 pra trás aí tinha que correr o trecho. Nem tinha trecho, na verdade, pra correr, né? Porque você ia pegar um VHS do quê? Isso aí... Aí é meio complicado. Aí tem que perguntar pro Coema. O Coema, ele é mais velho que eu. Mas nessa época, em 2003, 2004, pra mim, eu comecei no Mirk. Porque daí eu não tinha nem dinheiro pra ajudar nesse mercado paralelo de CD, DVD, de anime. Então eu ia lá no Mirk, na minha internet de escada, no meu Real Player. Lembrei o nome? Pra baixar os episódios de Naruto em RM. Pelo Mirk. Um episódio por madrugada. Tentando pagar um pulso. Ou no domingo. Mas aí o telefone não funcionava. Porra, era foda. Era foda. E tudo isso misturado só pra legendar um único episódio de anime. Isso foi antes da minha época. Então eu não consigo imaginar o quão caro e difícil seria fazer tudo isso ser possível naquele tempo. E pra vocês, da nova geração que vivem na época dos smartphones, saibam que vocês precisavam de muita força bruta com a tecnologia da época passada. Por exemplo, se o seu jogo travasse na época, não tinha um fix patch. Você precisava ter que consertar você mesmo. E isso era mais ou menos assim. Eu vou te mostrar o som da minha infância. Fantástico. Era muito limitado em como se podia fazer e como se podia distribuir. Não havia muita diferença nas legendas em questões de formato. Na verdade, só havia um formato que importava na época. E que era assistir tudo com legendas fortemente contornadas e uma cor absurda que, pra mim, eu só consigo descrever como mijo amarelo. Mas esse mijo amarelo é ótimo, tá? Eu prefiro essas fontes mijadas em amarelo do que essas bandos de fontes ruins pra caralho que até serviços de extrema que são oficiais, né? Eles usam e o negócio buga. E é tudo esquisito. E, tipo, é branco no fundo, branco e um contorninho finizinhozinho assim. Ou você usa, tipo, a legenda lá do negócio. Aí tem uma caixa, uma text box ali que tem um fundinho meio transparente. Você tenta arrumar. Você tenta... Ele te engana. Ele fala, você pode, moço, fazer a legenda do seu jeito. Você não faz a legenda do seu jeito. É a do jeito que funciona. Quando funciona. Porque, ah, não, vou aumentar ali a fonte. Beleza, ok. A fonte fica do tamanho da tela ali. Ou a fonte quebra toda, perde ali a sincronia, buga, cracha a merda do navegador e você pega o site e joga na janela. Mas... Né? É complicado. Hoje em dia... Às vezes tem uns probleminhas também. Essa fonte é legal. Porque essa fonte também dá pra ler, né? Às vezes a fonte tá toda branca, o anime já é todo branco. Você não levou uma fonte nenhuma? Como a fonte, eles colocam a fonte Arial... Não, se fosse Arial 14 tava tão melhor, né? Não é Arial 14, é tão pior que isso. Ai, meu Deus do céu. Pô, se fosse Comixão tava bom também, mas o negócio é feio. É feio. Sem contar legendas feitas por Iá. A gente vai falar isso depois, né? A gente não vai falar daqui... Ah, calma, calma. Vamos ser o soldosista, calma. Mas o que de fato importava nesse caso é que entre todas as fansubs, a qualidade da legenda dependia de quem fazia elas. Então, você podia achar algumas fansubs que... Assim que hoje também o serviço depende da qualidade do serviço. Né? Ah, mas isso não mudou muito, Guigou. Que não mudou muito. Tem legenda oficial que... Ela só é oficial porque pagaram pra alguém fazer isso. O meu japonês não é o melhor de todos. Mas eu não sei se o Vegeta de um desenho que foi feito para crianças realmente diria isso. E foi só na era digital que as fansubs e... É, bom, os animes em geral se tornaram mais fáceis graças aos sites de downloads piratas. E você deve se perguntar... Ah, qual foi o seu primeiro site pirata, Guigou? Beat Torrent? Ou talvez por acaso seria o Mirk Chat? Mirk. Bom, na verdade eu usava o... Limeware. Então, eu vou te contar a... Ah, Limeware é mais... Mas não! Ah, eu sou mais velho que Guigou. Oh, shit. Eu também. Da história de como eu acidentalmente baixei meu primeiro anime pelo Limeware. Antes mesmo do Naruto. Porque quando eu realmente não estava baixando o que eu pensei que era o Papa Roach Underline Last Underline Resort.mp3 E pela primeira vez eu não peguei um monte de vírus ou o Bill Clinton falando sobre suas relações sexuais. Mas em vez disso eu peguei uma certa... Ou o Bill Clinton fazendo... É, deixa pra lá. De um certo ova que... Vamos... Vamos dizer que tinha esse som aqui. A lenda do demônio. Não, mano. É realmente possível ter nostalgia de pornô? É isso aí. Basicamente. Eu com 12 anos... Vocês que saibam aí, chat. Ah, obrigado, chat. O chat é muito bom nisso. ... anos descobri algo muito importante que eu levo comigo até hoje. Que eu gosto dos meus cafés exatamente como eu gosto das minhas bíblias. Black. E é isso, eu sem querer conheci o hentai antes do próprio anime. Isso ainda é um vídeo sobre fansubs, tá bom? Não só a distribuição ficou mais fácil, como também os softwares agora permitem que qualquer pessoa possa legendar qualquer episódio do que elas quiserem. Assim, causando uma fucking explosão de grupos para legendar mais animes do que qualquer um como nunca antes visto nessa terra. Não fui eu que fiz a piada, tá? Bem-vindo à era das digi-subs. Podemos dizer que as fansubs de 2000 são as legendas que passaram pela fase da adolescência insegura, se importando um pouco demais com a sua imagem. Já no caso das fansubs profissionais, eles queriam deixar o mínimo de mudanças possíveis visíveis para não distrair o público com a tradução. Ih, as fansubs não faziam isso muito bem, não. Na verdade, se for parar para pensar em uma definição para as legendas dos anos 2000, seria a completa falta de qualquer padrão existente. Porque, podendo, tudo aconteceu. Uma das grandes coisas era que as fansubs iriam escolher deixar algumas palavras em japonês sem traduzir. Ah, mas detalhe, sem qualquer padrão nenhum sobre quais palavras teriam a honra de não serem traduzidas na legenda e deixadas em japonês. E sabe, eu entendo isso. Tem muitas vezes em que uma palavra é difícil de traduzir e aí ela precisa de uma explicação. E mantém isso, porque também não tem padrão. Porque o padrão é o padrão que a empresa quer quando tem padrão. Porque também um padrão de uma empresa não vai ser padrão para outra obra e para outra empresa. Então, meio que ainda se mantém. Ainda não tem padrão. Então, o padrão é o padrão, né? O padrão é... É quando tem. Se tiver. E também tem horas em que os ataques têm uns nomes que são melhores em japonês. Mas tem horas em que você só escreve Zetsubou na legenda, que literalmente significa desespero, e explica o significado da palavra em uma nota de tradução e ainda escreve Zetsubou. O quê? Isso é ótimo! Isso é maravilhoso! Isso é cinema! Zetsubou shita! Porra! Mas aí, aí, aí o Guguki, ele... Ele caiu numa carta armadilha. Porque muito disso transmite a cultura otaku. A cultura otaku foi criada em cima de jargões ou palavras japonesas que têm o seu sentido, sentido apenas se o sentido for sentido no sentido original, que é o japonês. Então, mandar um baka, mandar um tchan, um Zetsubou ou algumas coisas do tipo, se tornou até uma característica de um otaku. Até essa ideia de você incorporar o japonês com o inglês e o português, no caso, só o inglês e o japonês pra eles, também se tornou uma característica dessa comunidade. Então, meio que a coisa começou, foi aceita, virou meio que a regrinha do grupinho, do clubinho de ser otaku. E eu acho que... Daijobu! É, daijobu! Eu acho que foi muito daijobu isso. Depende do contexto, mas... Eu acho que criou uma similaridade legal pra anime. Então, isso sem querer, deu bem, deu bom. Foi uma característica criada e uma característica assimilada porque você tá, de fato, vendo algo de outra cultura. Então, se você tá assimilando palavras-chave daquela cultura que tem a sua própria termologia e você não traduz ela, mas entende a termologia, é até um processo mais legal até. Eu não vou ser saudosista dizer que eu tenho saudade disso. Mas é legal, é legal quando você vê, tipo, ai, tudo de acordo com o Keikaku. Alguns memes surgem disso. Mas algumas palavras se tornam meio chave, tipo, Zetsubou. Zetsubou, pelo menos pra sair na Zetsubou Sensei, é uma palavra meio chave. Ou a uma coisa que acaba meio que saindo um pouco e perdendo um pouco mais da característica. É quando, por exemplo, acontecia muito em algumas dublagens. Eles traduziam absolutamente tudo. Desculpa. Desculpa, mãe, desculpa muito. Eu vou ofender muita geração agora. Vocês podem me chamar de véio. Eu tô cagando pra isso. Mas não dá. Clone multi-jutsu das sombras. Ou jutsu clone da multiplicação da sombra. Desculpa. Desculpa. Não dá. Não dá, cara. É Kagebushin no jutsu. Pelo amor de Deus. Não rola. Aí você tá quebrando o Corsa. Não, 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 não. É Goukaku no jutsu mesmo. Era assim que eu não sei. Foi traduzido? Shidori foi traduzido? Não sei. Mas multi-clones da sombra do jutsu. Não, 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 não. Kagebushin no jutsu. Muito mais legal. Muito mais eficiente. Tipo, você traduzir tudo também é meio complicado. Pode me chamar. Pode me chamar de boomer. O Shidori era espadão. Aí é foda. Aí é foda. Aí eu perdi. Aí eu perdi. Assim que surgem os famosos de acordo com o Keikaku, que por sinal, nota do tradutor Keikaku significa plano. Porque facilitando essas palavras, você teria aí as notas do tradutor, que lhe dariam informações extras para te ajudar a entender o contexto do que está sendo traduzido. Mas isso é legal. O que está se passando na tela nesse momento. Mas isso é legal. Isso é legal. Eu gosto dessas notas de rodapé. Ah... Ah? Eu acho legal, inclusive, essas notas de rodapé, porque ela representa bem. Tipo, eu acho que ela dá contexto. Eu acho legal, porque tem algumas animes que precisam de contexto. E ainda mais quando o anime, ele faz uma piada que tem um contexto. Aí a pessoa vai lá na nota de rodapé, vai lá e fala o contexto. Eu acho legal. Legal. Parece simples. O padrão é no Voice Makers. Ok. Perdoado. Certo? Bom, não eram. Explicando as traduções, explicando as piadas, explicando informação inútil que você não precisava saber. E pior, algumas vezes havia tanta, mas tanta informação na tela, que se você não tivesse um sharingan, você não conseguia acompanhar aquela merda. Era só pausar! Mas peraí, peraí. Na época de 2000, que já tinha mais fansubs assim, já tinha o poder do pause do real player, quando você tinha um anime dublado, no caso legendado, e era da locomotion, por exemplo, você não tinha nota de rodapé, porque não tinha nem como. Mas você tem o poder do controle em suas mãos, do poder do espaço, ou da seta do mauzinhozinho que você clica lá e pum, para. Aí tu lê. Mas aí, cara, o que eu tô fazendo agora, usando o poder do pause, mas, 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 depende do contexto também. Porque tem algumas piadas que são legais, alguns contextos que são legais, e algumas explicações que são legais. Então, tipo, sei lá, pra pessoa de primeira viagem que tá vendo um anime e usa a palavra sensei, e aí você usa sensei pra tudo e acaba meio que começando a criar essa ideia da cultura otaku, de usar palavras japonesas pra tudo, e você traduz sensei e a pessoa olha a sensei e fala, ah, sensei é professor, legal, agora eu tenho o contexto, bacana. Ah, yamete kudasai, enfim, eu acho que a coisa tem um dinamismo, tem, tem um algo especial ali, sabe, é informação, é informação, às vezes, ah, pô, Hokkaido, a pessoa pode explicar o que é Hokkaido, ah, um mochi, por exemplo, doce, doce é o comida típica japonesa, é legal manter o nome do prato normal ali e tal, você vai traduzir e fica meio esquisito, ah, o que que você vai fazer que é um, falar que é um ramen, é um miojo gourmet, não, é um, é um ramen, né, não é um miojo gourmet, não sei, em Naruto traduziram ramen pra outra coisa? eu não quero saber, acho que as fansubs contribuíram pra essa cultura weeb, que tornaram o anime essa comunidade mais inclusiva e que você literalmente não entende nada porra, aí é foda, aí, chamar os otaku de cultura weeb, tô contigo, tô contigo fora dela, eu lembro de pessoas recusando a assistir qualquer coisa que não fosse pelas fansubs, pois eles mantinham os tratamentos de Sam e o Kuhn e como se atreve a traduzir Oni-cha para irmãozão, o que só realmente, ó o grandão, ó o grandão, ó o grandão, mas grandão eu vejo valor, grandão eu acho legal um monte idiota falando em voz alta, mas a gente aprendeu um monte de palavras inúteis em japonês por causa disso, por exemplo, ó, sejam honestos, quantos de vocês nunca teriam ouvido a palavra Nakama se não tivessem assistido One Piece pelas fansubs? Eu não, porque não assistiu One Piece Podem me julgar, esse vai ser o vídeo que o pessoal vai me trucidar nos comentários aqui Tô tranquilo, tô tranquilo, vamos que... Então se você gostava dos animes tempos atrás, você pode formar essas ridículas frases que nenhuma pessoa normal iria entender Tipo, assim, eu vi um Shinigami com o Onichia e o Senpai, eles usaram o Kageba Shinojutsu antes de virarem meus Nakamase, meus parabéns, se você entendeu tudo perfeitamente, então amigo, você também tá no fundo do poço Mas eu acho isso legal, porque daí você tá criando de fato símbolos e termos que remetem à cultura otaku Eu não vou falar o Ibo, você que tá dizendo que é o Ibo, eu tô falando que é a cultura otaku Mas eu acho legal, porque daí você cria de fato esse tipo de identificação Pra você se identificar Sim, eu sou uma pessoa esquisita que vê anime Se bem que nessa época de TikTok eu não sei como tá a situação Eu não faço a menor ideia de como tá a situação na época do TikTok Mas em 2010, 2005, acho que isso era uma realidade que eu tava mais próximo Hoje em dia, por mais que eu assista muito anime, eu não faço a menor ideia de como tá a comunidade Tá, eu sei, a comunidade tá cheia de pessoas que gostam de ICKs e obras esquisitas E hoje a discussão é o quanto aquela obra é menos criminosa do que a outra Discussões menos saudáveis do que Ah, eu vou usar o Nichan Ou vou usar Senpai Ou vou usar Sam Eu acho que nessa época tinha conversas mais produtivas Mas deixa pra lá, vai Outra forma importante de fansubs daquela época Que eram os efeitos de legenda Se você já viu alguma vez na sua vida um top óculos no YouTube Que tinha esses efeitos que ironicamente deixavam mais difíceis de ler do que as próprias legendas normais Então parabéns, você achou uma abertura com efeitos de fansubs Isso não era limitado só aos efeitos de qualquer um que assistiu One Piece na época dos fansubs antigas Isso é legal Sabe que a verdadeira experiência de ver One Piece só é possível Vendo o Luffy gritar Gomu Gomu No Com as legendas animadas, grossas e extremamente verdes Tudo fica melhor com coisas grossas, animadas e extremamente verdes Eu concordo contigo mesmo não vendo One Piece Mas eu acho que isso agrega Vou falar frases fortes aqui Ele agrega a ideia do conceito da cultura otaku Ou criar uma... Como que eu posso explicar isso? Uma gamificação Não sei se é uma gamificação Não é uma gamificação porque não é interativo Mas uma extrapolação Porque da hora você vê uma legenda que expressa exatamente o que você tá vendo na tela Então o personagem tá gritando, a legenda tá gritando junto Eu acho que isso agrega valor Principalmente em obras que podem utilizar isso Então você vê o Tidori Ou o Espadão Aí na tela de Espadão Aí é legal É legal É legal Tipo, dá mais valor Acho bacana Acho bacana Agora tipo, sei lá É diferente de você... Ah não, vou pegar um diálogo denso ali E vou fazer o diálogo denso Com um monte de letrinhas em pop-up Aí não Aí você tá sendo cringe Mas é a vida Ai, cara... Cara o quê? Cara o quê? Toda abertura e encerramento de anime Tinha que ser por obrigação Ter cara o quê? Toda abertura e encerramento Crunchyroll da vida Anime Onegai High Dive... Não, High Dive não existe É... Todas essas empresas de anime Por favor, tragam Vocês precisam ter... Cara o quê? Toda abertura e todo encerramento Com a versão traduzida e com a versão japonesa Tem que ter Tem que ter, cara Pô, isso é tão legal Isso é tão maneiro Isso é tão bacana Você cantando junto lá E canta a musiquinha lá E... Pô, você aprende japonês Você não aprende japonês Mas é legal É divertido Você tenta cantar um pouquinho menos errado E você lê a legenda E você entende o que tá sendo cantado E Souza Henrique Muito obrigado pelo série Ah, tá calor Sim Isso é foda Isso é foda Animada É realmente considerado um ataque Como é que eu vou saber desse jeito É isso Roubava atenção E era tipo Completamente antiprofissional Era E eu ainda acho incrível isso Até nos dias de hoje E é melhor do que os dias de hoje Eu acho melhor Eu vou bater nessa taca Eu tô com o Kikuki Esse negócio de você Exalar Extravasar Na legenda É da hora Ajuda Agrega É da hora Ó, ó isso Turiu Bureka Pô, é foda É foda É foda E é um exemplo gringo Mas tudo bem Vamos lá Mas eu estou Ou ainda Nós não fomos longe O suficiente Ok Da hora Da hora Da hora Da hora Agrega 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 Justo Acho justo Veria umas horas Que eles passarem A pouco Se lascar Pro negócio E enfim Nós temos O Magnum Opus Que era quando Eles legendaram A abertura Do Sal 2 Sinceramente Eu não sei Como meu senso de humor É tão merda A ponto de que Eu não me aguento Quando eu vejo Quantas legendas Chegaram tão longe E que não são mais Nem legíveis Na tela Pô Mas aí Eles estão fazendo O que hoje A aberturas fazem E quando fazem bem É foda Tipo Colocar A A staff Né Toda a informação De quem fez o anime Na abertura Isso é legal Isso é bem feito O que fazia O mob fazia isso As aberturas de mob Faziam isso muito bem É diferente de um certa Torre do Gado Né Que tipo Pô A abertura lá Estralando Tela preta Título Né Nome Da staff Ali Aí Ceninha Tela preta Nome Da staff Eu odeio Quem inventou Essa merda Porque vocês Estragaram A segunda abertura De Shangri-La Frontier Aquela abertura Era pra ser maravilhosa Mas não Vamos parar ali E no momento De Danger Danger Tela vermelha Com a porra Da staff Ali Cara Porra Não Não Porque quando você Acha que não pode Ficar pior Aí começa Mano Do céu Ok Não Não Ah não Não Ok 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 Quebrei Eu realmente Eu realmente não devia Estar achando Tanta graça Disso Não É sensacional É sensacional Isso é só câncer artístico Tá bom Câncer artístico Você não acha mais Essa pérola no YouTube Mas o Google É seu amigo Entende É isso que eu sinto falta A geração tiktok Tem isso Você da geração tiktok Você tem isso Você tem a legenda Me acompanhando A espada do querido Rodando Isso ficou estranho Mas tudo bem Tá tudo certo Nas fansubs Elas tinham uma personalidade Mesmo que É Elas realmente não deviam Hoje em dia As legendas são bem mais É Digamos Simples Como elas deveriam ser A razão das fansubs Serem assim Era porque os grupos Queriam ter a sua identidade Própria marcada É E alguns deles Até tiveram sucesso Olá Eu me chamo John E eu sou um dos fundadores E parte da equipe Do Dotavela e fansubs Pô Não faço ideia Muito obrigado Mas Pô Parabéns Incrível Porque se você se destacasse Mais pessoas iriam baixar A sua legenda E quanto mais pessoas Baixando elas Você conseguia Essa coisa chamada Atenção na internet O dinheiro de AdSense Dinheiro de propaganda No seu site É Ou Ou Uma situação um pouco pior Porque eu não sei se Deve ter rolado lá também Do mesmo jeito Você Você ter um site Que você disponibiliza A sua Seus arquivos As suas subs Sem nenhum Pop-up Sem nenhuma AdSense Aí vem a Mequetrefe De um site Pega teu arquivo Joga no site dele Enfia 382 Tipos de bagulho Protetor de link E banner na tua tela E minera A tua placa de vídeo Até você dizer Chega Começa a bater Na tua Placa de vídeo Como se fosse um meme De Jojo Pau no seu cu E é isso aí Vou ganhar dinheiro Em cima de um trouxa Que teve A capacidade maravilhosa E gastou o tempo dele De fazer uma legenda Muito legal E tentar espalhar A palavra dos animes Mas É a vida E como todos nós sabemos É uma coisa muito Atrapassada Já que ninguém mais Faz coisas estúpidas Na internet Só por um pouco De atenção Hoje os simulcasts Basicamente mataram As fansubs A maioria das fansubs Hoje roubam na caruda As legendas Da tradução original E a única vez Que você realmente Vê as fansubs É quando um filme Sai em blu-ray Ou o anime Está preso na cadeia Da Netflix Ou por algum motivo A empresa de streaming Se liga só depois De um tempo Que acidentalmente Compraram o hentai Mas isso nunca acontece E isso é por Não acontece mais mesmo Relaxa, Guigú Que agora A situação é outra Hoje eles compram Um hentai de fato E dublam ele Porque isso Por algum motivo Gera dinheiro E as pessoas Gostam disso É, na sua época Que você baixava Rentão Né, era Enfim Porque atrás dos efeitos E até das notas De tradutores Ou até mesmo Da prestigiada qualidade De tradução A coisa com que as pessoas Mais se importam é Velocidade Com os serviços de streaming E os sites piratas Minerando e pegando Todas as traduções Oficiais deles As fansubs Não tem mais um lugar Para ficar E alguns de vocês Devem estar pensando Giga Não é hipocrisia sua Falar sobre assistir Animes ilegalmente Quando você já trabalhou Para grandes companhias De anime legalizado Não E eu vou te dizer O porquê Porque este vídeo Na verdade É patrocinado Pelo Bukiwo Não, não, não Eu tô brincando Tá Ou será que não Não, não Eu tô brincando Tá bom E meus parabéns Se você reconheceu Aquele som Você ganhou Um belo cartão de desconto Enquanto eu falo Sobre muitas formas legais De obter o seu anime Ou o seu mangá Seria muito ignorante Da minha parte nisso Se eu ignorar O quão grande É o impacto Que as fansubs tiveram Na comunidade E na nossa cultura Eu provavelmente Não seria fã de anime hoje Se não fosse graças As fansubs Ou pelo menos Não tanto Quanto eu sou agora E eu também não acho Que os animes Se espalhariam tanto Internacionalmente Quanto agora Se não fossem por elas Exatamente O seu conceito pessoal As fansubs Era sobre permitir Que outras pessoas Apreciassem Essa maravilhosa mídia Da qual dificilmente Teriam acesso De outro modo Uhum E olhando como está O cenário hoje Isso com certeza Alcançou sua meta Tinha um momento De fato Sem as fansubs Nós não teríamos a oportunidade De conhecer alguns Dos nossos animes favoritos Só que esse cenário É muito diferente Hoje em dia Pelo menos agora A acessibilidade Não é mais um problema Em questão Enquanto é mais fácil Ter acesso aos animes Nos dias de hoje Mais do que nunca Ainda tem pessoas Em regiões sem acesso Aos serviços Ou que não podem pagar Ou que não gostam delas Ou só Querem tudo de graça A pirataria nunca Vai desaparecer E isso é um fato Mas também é comprovado Que se tem um produto Ou um serviço E que as pessoas querem Vendido com a devida Integridade certa As pessoas vão pagar Por isso Olha Eu não quero que esse vídeo Seja uma discussão Sobre a pirataria Eu só queria ter contado Para todo mundo Da santa vez Que eu baixei Bible Black No Limor Quando eu ainda era adolescente Independente de tudo Faz sentido Eu acho que é justo Eu acho que A moral da história Está nisso Na história que ele está Contando sobre isso E não Eu não tive A mesma sorte que ele Tudo que eu baixava Eu sabia minimalmente Do que se tratava Talvez Quase Eu baixei Chrono Crusade Sem saber o que era Chrono Crusade E eu amei Mas tudo bem Acontece Alguns animes da época Eu não baixei Porque eu não fazia ideia Do que se tratava Eu lia Full Metal Alchemist Eu não sei o que é isso E aí eu vou assistir O que? É A Maena Ideo Green Green Dears O que era mais? Shobits É Eu acho que eu devia ter Pegado o meu black Mas É de fato As subs Elas foram Extremamente Importantes Para disseminar Anime Porque Você está Literalmente Pegando algo Que é muito Específico Produzido Num país Com uma linguagem Específica Daquele país E Tendo Uma disseminação Gigantesca Para o resto Do mundo E Não sendo Uma língua Que geralmente É uma língua Muito dominante Como o inglês Porque sei lá Você pega em filmes Por exemplo O inglês Para cá Pelo menos É uma coisa Um pouco mais associado Ou Mais disseminado O inglês Ele é uma língua Muito mais conhecida Agora japonês Aí você Puta cara Não dá Nem para tentar Aí Chegou a galera Da subs Conseguiu amarrar Tudo bonitinho Fazer De fato Uma Um engajamento Bem legal Uma comunidade Bem legal Nesse tipo de material Distribuir para todo mundo E No mundo dos animes Pelo menos Aqui no Brasil E provavelmente Nos Estados Unidos Que Ter sido De uma forma Bem similar Nasceu através Ou melhor Não é que nasceu Mas ele Ele Solidificou Ele solidificou Porque Antigamente Na época Dos anos 90 20 80 Anime era vendido Como qualquer tipo De desenho Só que era um desenho Oriental Então Para as emissoras Era o desenho Ali Sabe Beleza O pessoal está assistindo Mas você não está criando Uma comunidade Você não está criando Um movimento cultural Em cima disso Como sei lá Assistir Meninas Superpoderosas E Laboratórios Dexter Dexter Meu Deus Não que Seja pior ou melhor Por conta disso Mas Dexter E Meninas Superpoderosas Criaram Uma comunidade Menor Ou menos expressiva Do que é Uma comunidade De animes Uma comunidade Otaku Que foi criada Através Dessas animações Japonesas Que começaram A de fato A se retroalimentar E virar Esse monstro Chamado De Otaku Hoje em dia Ou Ibo Otaku E aí A coisa foi Chamando a outra E hoje Você tem de fato Dinheiro investindo Em cima disso Onde Não apenas A legenda Ela vem mais rápido Os episódios Vêm mais rápido Mas você tem mais qualidade Você tem dublagem Que eu acho Maravilhoso Que eu acho incrível A possibilidade De hoje Ter quase Muita coisa Sendo dublada E ainda São coisas novas Animes de temporada Às vezes Com Simul Dube Eu acho isso Incrível Isso é maravilhoso Para de fato Mais pessoas Poderem conhecer E quebrar Essa barreira linguística Porque sim Nem todo mundo Vai ter o costume Ou vai ser Normal Ou confortável Para a pessoa Assistir Algo japonês Legendado Porque às vezes Não é muito Dentro da esfera De costume dela E aí A coisa vai Se ramificando E vai se vendendo Vai se popularizando Cada vez mais Isso Sim É muito importante Mas de fato Com certeza As fansubs Elas foram Responsáveis Por dar esse Grande pontapé Inicial Dentro Dessa disseminação De animes No período De 2000 A 2010 Até uns 2015 Por aí Aí depende Da região Depende Acho que nos Estados Unidos Isso foi mais rápido Do que aqui Mas eu vejo Até 2015 Mais ou menos Isso não sendo Tão forte Eu acho que foi De 2015 Mais pra frente Que de fato Começou A ser mais expressivo Tanto Crunchyroll Quanto Netflix Que são os dois Serviços maiores Atualmente E vai Isso é legal É bacana Olhar um pouco Pra história E ver O que que foi E o que que é É bacana Gostei Gostei da reflexão Né, mas Isso é Isso é Problemático Mesmo Pô O cara que assistiu Um negócio desse Porra É É porque Aí Aí que tá A pessoa Prefere assistir Assim Do que Entrar num site E ser minerado Até a alma Né Não sei O pessoal do TikTok Assiste assim Provavelmente Assiste assim Provavelmente Cara Sério Me fala Como você tem a determinação De assistir anime De graça No Youtube Mas não tem o suficiente Pra usar a porcaria Do Google Quer saber Cansei Mas Mas Hoje em dia Né O pessoal nem assiste Mais o anime inteiro Assiste Shorts Assiste Etapas do anime É É Eu não tô tão velho Ao ponto de não saber disso As pessoas Literalmente Assistem Partes do anime Picotadas Comprimidas Aceleradas Com uma musiquinha Popular Popular Do TikTok Rodando Em cima Do anime Isso acontece A gente chegou Na Na pior Na pior Forma Da humanidade A humanidade Deu errado Cara A humanidade Deu muito errado Eu prefiro Eu prefiro roubar Um carro É mais Produtivo É mais Eu também Prefiro roubar Um carro E aí gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Dá pra perceber que eu gravei ele Enquanto eu tava na Inglaterra Um tempo atrás Mas ó Fica tranquilo Tá bom Eu não tenho viajado Recentemente Eu também não Nem que isso fosse possível No momento né Bom Primeiramente eu queria falar Sobre Crossing Void Mesmo que esse vídeo Não seja Ah Tinha propaganda Viu Ai meu Deus do céu Mas tá aí cara Pô Muito bom Adorei a dublagem Tela Class Parabéns aí Quem dublou Foi o Alex Alves Pelo menos tá no canal dele Bacana Curti Curti E é isso Uma boa reflexão Uma boa visita Pro passado Pra gente descobrir Como que a gente Começou a ver anime Agora eu vou jogar a bola Pra vocês Como vocês começaram A ver anime Vocês são da geração TikTok Que vê os animes Em 2x Com uma música Famosa De fundinho Porque ela aumenta A sua retenção E a monetização Do seu Videozinho do TikTok Ou você é velho Que nem eu E é da época do Mirki Ou na época do YouTube Que você via Com um monte De colagem Na tela O episódio comprimido Todo distorcido Dividido em 7 partes Pra você ver o episódio inteiro Porque senão o episódio Vai cair E ele vai cair De fato Porque você não consegue Nem salvar o link Porque se você salvar o link No dia seguinte Não tem mais link Porque o YouTube Derrubou o vídeo Deixa aqui nos comentários Eu vou ficando por aqui Um bom anime E eu vou ficando por aqui E eu vou ficando por aqui E eu vou ficando por aqui